Olá, amigos, tudo bem? Que privilégio estar com você mais uma vez agora, a lição de quarta-feira. Essa lição, de todas que nós estudamos até agora, essa, para mim, tem sido a mais extraordinária, a mais espetacular. Por quê? Porque ela fala sobre isso aqui, ó, a lançadeira do tecelão. Pastor, o que é isso? Vamos conversar sobre isso. Esse termo está lá em Jó, no capítulo 7, no verso 6. E eu quero ler para você. Olha o que está escrito ali. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Veja que coisa. Aqui Jó, ele está falando, né? Ele está contendendo com Deus, ele está questionando Deus. Aqui Jó, ele está ainda conversando com Deus, ele está falando, os meus dias estão, passam rápido, os meus dias eu estou no sofrimento tremendo. Mas olha que interessante. Jó estava sofrendo muito, mas mesmo sofrendo muito, ele, não vou dizer reclama, mas ele questiona que os dias estão passando muito rápido. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que mesmo Jó falando assim, por que eu não morri, por que eu não abortei, por que eu não abortaram quando eu nasci, por que eu estou vivo ainda com todo esse sofrimento? Mas mesmo em meu sofrimento, Jó queria viver mais. Sabe, a lançadeira do tecelão é um objeto do tear, que vai para frente, para trás e que passa rápido. Então Jó estava questionando que a vida passa muito rápido. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Ele estava questionando. Apesar de todo o sofrimento que Jó estava vivendo, apesar de questionar por que eu nasci, você sente nesta frase de Jó, que Jó não quer morrer. Olha que coisa interessante. Apesar da luta e do sofrimento, e de muitas vezes ele falar assim, ah, por que eu nasci, eu podia estar morto. Ao mesmo tempo, Jó fala assim, não, os dias passam muito rápido. Ele dá a ideia de que, não, eu não quero morrer. Eu quero continuar vivendo. vivendo com paz, com saúde, com segurança. Sabe, amigo, é meio a todo o sofrimento. Jó ainda queria continuar vivendo. Que exemplo para nós, né? Que coisa maravilhosa. É verdade, ele oscila, né? Tem uma hora que ele fala assim, ah, por que eu não morri? Aí na outra hora ele fala assim, não, os dias passam muito rápido. Eu não queria que os dias passassem rápido. Você vê uma oscilação. Às vezes ele está reclamando, porque ele queria morrer, ele queria estar morto, não queria ter vivido. E outra vez ele está reclamando, porque os dias passam rápido. Assim o ser humano vive numa oscilação. Às vezes, está tudo bem conosco, estamos lá em cima, achamos a vida maravilhosa. Às vezes, não achamos a vida tão boa assim. Mas um recado da lição de hoje, ou uma lição que eu posso tirar do tema de hoje, é a seguinte. Tudo passa até o sofrimento. Você entende, amigo? Tudo passa, porque nesse mundo tudo é veloz, como disse Jó. A vida é rápida. Tudo passa. Até o sofrimento passa. Você está entendendo? Então, você está agora passando por lutas e batalhas? Isso aí vai passar. Lá na frente, você vai olhar para trás e vai ver isso como uma história da sua vida. Nada mais do que isso. Porque as coisas são velozes. Hoje você pode estar achando difícil a vida, a vida está sofrida, está passando por uma batalha que você nunca imaginou que passaria. A sua dor está sendo muito grande. Mas, amigo, pega a ideia da lição de hoje. Tudo passa até o sofrimento. E o sofrimento da tua vida, ao passar, e você olhar para trás e ver que passou, e você confiou em Deus, e você venceu. Saiba de uma coisa, amigo. Você vai poder usar isso como testemunho para outras pessoas. Acreditarem que o sofrimento delas também vai passar. E vai vir a paz. Vai vir a bonança. Você sabe que se o sofrimento ainda não acabou, se o sofrimento ainda não passou, mas no calendário de Deus existe uma data para acabar. Até lá, amigo, seja fiel a Deus. Você pode conversar com Deus. Você pode questionar Deus. Você pode desabafar, sabe? Jogar toda a sua luta no colo de Deus. Deus está esperando isso. Deus está esperando que você chegue e coloque toda a sua luta para Ele poder pegar o seu coração e te trazer alívio. O sofrimento vai passar. E quando passar, iremos olhar para trás e vermos que temos um testemunho lindo. Porque Jesus aliviou a nossa dor e o nosso sofrimento. Que Deus lhe abençoe. Tenha fé. Acredite. Você irá vencer em nome de Jesus. Se puder, feche os seus olhos. Vamos conversar com esse Deus. Maravilhoso Deus. Aprendemos hoje que o sofrimento tem data marcada para acabar. Eu não sei como está a situação desse ou dessa que está assistindo a este vídeo neste momento, mas se eles estiverem sofrendo, Senhor, coloque no coração deles esta mensagem. Filho, vai acabar. Filho, vai passar. Enquanto isso, confie em mim. Que o Senhor fale isso agora, Senhor, no coração desse ou dessa que está passando por essa luta. Para que ele e ela acredite no Senhor. Acredite que o Senhor está ao lado e ande firmemente ao teu lado. Vem abençoá-lo, abençoá-la em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.